Música Então galera, hoje eu vou trazer um vídeo de computador Então galera, hoje eu vou ensinar vocês a como gravar vídeo no computador Primeiro vocês vão entrar aqui no Google Vamos esperar carregar Vocês entraram no Google Vai rápido Daí vocês vão digitar aqui A, B, B Cotter, esse daqui Daí vocês clicam aqui na primeira coisa que aparecer Daí é só vocês fazerem o download Eu não vou fazer o download porque eu já tenho Então eu não vou fazer o download Mas daí depois Depois vocês entram nele Espera aí, deixa eu esperar carregar Vocês entram Daí se você quiser gravar um vídeo Você vem aqui, ó E escreve recorde Se lê diária E veem vocês É, medianária Só vou demonstrar galera Pra vocês Eu tô filmando com o celular Mas daí vocês clicam em start, ó Daí vai começar a gravar a tela Só que daí pra você gravar Você precisa de um microfone Para gravar Então Agora deixa eu mostrar aqui O vídeo que eu acabei de gravar Deixa eu mostrar aqui O vídeo que eu acabei de gravar Então fica assim a gravação Só que daí você precisa do microfone Então eu vou ter que comprar o microfone Pra gravar o vídeo Então esse foi o vídeo Se vocês têm gostado Fui